Está no ar, mais uma vez antenados na geral, começando nesse dia abençoado que o Senhor fez, agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia e que tenha paz nesse dia maravilhoso. Muito bem, quero já deixar aqui a palavra, o versículo do dia, Provérbios 5, verso 21. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Olha isso, pode ser bom, mas pode ser ruim também para você. Vigia onde você anda, onde você bota a planta dos seus pés. Deus conhece o seu coração, sabe os lugares que você tem andado. Então, pelo lado positivo, é que você está protegido, guardado pela soberania de Deus. Deus conhece os seus passos. E o lado negativo, irmãos, olha, você pode enganar o teu pastor, pode enganar a tua esposa, pode enganar teus amigos e teus pais, mas a Deus ninguém engana, ninguém se esconde dele. Então, vamos viver uma vida santa com temor reverencial. Esse programa exalta a palavra de Deus e te coloca no trilho, no caminho reto, no caminho da justiça. Esse é meu papel, esse é o papel dos pastores que estão aqui. Esse é o papel da Boas Novas, abençoar a sua vida na sua relação com Deus. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre perguntas e respostas. São as perguntas que você envia para mim, para que possamos responder aqui. Espero que uma delas seja a sua. Para participar e me ajudar aqui nas respostas, eu convido ele, que é a pastora auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor. É bacharel em teologia, fundador e coordenador do Ministério Jovem do Monte e da Conferência Jovem nas Alturas. Rafael Rocha, bem-vindo ao Antenados na Geral. Fala, Pablo, muito bom estar aqui nesse dia abençoado. Espero, de alguma forma, abençoar os telespectadores com boas respostas. Vindas de Deus. Ele também, que é pastor-presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo. É coach integral, advogado e escritor, a Dilson Batista. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Que bom estar aqui novamente. E hoje, rapaz, eu vivi uma situação diferente, viu, Pablo? Eu estava saindo de casa para aqui e o meu neto, Douglas William, falou, oito anos de idade, vô, nunca vi o senhor me dar um salve lá na TV, mandar um abraço para mim, que coisa. O senhor vai mandar um salve para mim hoje? Então, eu queria falar, viu, você. Aí, olha, meu neto Douglas William, salve do vovô. Vovô, você só manda para a sua esposa, por quê, hein? Então, está aí o salve. Olha aí, o salve do vovô e o salve do apresentador. Deus abençoe, Douglas, a sua vida. Muito bem, vamos lá, então, para a primeira perguntinha do dia, que diz assim, ó. Deus já abençoe a sua vida, você que enviou, que está participando, continue a participar conosco. Vamos lá. Se o cristianismo tem renovado a palavra, por que se vê o mundanismo dentro das igrejas? Olha aí, Rafael, por que que tem mundanismo nas igrejas? A necessidade, né? A necessidade do povo em ser igual, em pertencer. A necessidade de pertencimento do ser humano é muito grande, é muito alta. Hoje, o pastor Bill Raibo, ele tem uma pesquisa, uma linha de pesquisa que diz que duas coisas fazem as pessoas permanecerem na igreja. Assim, cinco coisas, mas as duas primeiras, muito interessantes, que é a orientação espiritual. Quando as pessoas numa igreja se sentem orientadas espiritualmente, elas ficam mais na igreja. E o senso de pertencimento àquelas igrejas, eu sou tal, 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 eu pertenço, tal, 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 tal. Então, esse senso de pertencimento faz as pessoas ficarem, mas o problema é que esse senso de pertencimento, quando ele é voltado para a sociedade, faz o mundo entrar na igreja de uma forma muito grande, porque eles querem ser igual, eles querem ser aceitos. E aí fica difícil. Ah, Gilson. Nós precisamos pensar e lembrar também a nossa missão. Nós somos o sal da terra, e o sal serve para temperar, o sal serve para conservar, o sal serve para dar sabor. Então, muitas das vezes, nós temos esquecido essa missão como igreja, e entendo que a grande parte da culpa é nossa mesmo. Eu, por exemplo, jamais entraria num avião se eu não soubesse para onde ele está indo. E, às vezes, as pessoas entram na igreja e não sabem para onde vai, para onde veio, não sabem nada, porque não tem uma liderança adequada. Então, ele entra ali e não há um limite nas coisas, não há um limite. Ah, a mulher pode usar minissaia lá? Pode. Ah, o homem pode, sei lá, assistir o culto sem camisa? Pode. Há tanta liberdade em determinadas igrejas que acaba o povo ficando sem uma noção do que deve e do que não deve acontecer. Então, isso faz com que o mundo entre na igreja também, além daquilo que o Rafael já falou com muita propriedade. A falta de limites também, não que eu esteja pregando um autoritarismo e tal, mas a gente precisa saber e respeitar limitações. Eu, por exemplo, torço pelo Flamengo. Não sei nem por quem o Rafael torce, mas eu torço pelo Flamengo. Você já imaginou eu assistindo, entrando lá no clube do Botafogo, com a camisa do Flamengo? Não dá. Então, são limitações que a gente precisa respeitar. Jesus disse que não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O importante é você não viver como o ermita isolado no monte, mas você não ser um com o mundo, não se misturar com o mundo a ponto de comprometer o teu próprio caráter e conteúdo cristão. Porque viver no mundo é você viver num ambiente pecaminoso é graça da garça. Você não se contaminar com aquilo, mantendo, preservando seus princípios, seu caráter e a sua vida com Deus. É assim. Então, não seja influenciado pelo mundanismo. É, porque muitas vezes não é a pessoa que está corrompida, é o sistema. E aí ela entra no sistema e se corrompe. Mais uma perguntinha aqui. Pastores, quantas profecias faltam para a volta de Jesus? Olha aí, boa pergunta, hein? Será que ainda tem algumas profecias a se cumprirem, ou ele já está aí à beira da porta? Eu sei que o Tessalonicense, alguns textos bíblicos dizem que a apostasia há de vir. A apostasia é um sinal da volta de Cristo, a grande tribulação. Então, o que vocês acham? Tem alguma profecia a se cumprir? Ou já temos que já ir preparar? Porque na época dos apóstolos, eles já estavam achando que Jesus ia vir naquele momento. Tanto é que na carta de Paulo Tessalonicenses, o povo não queria trabalhar. Jesus vai voltar, então eu não vou nem trabalhar mais, já que ele está voltando aí, para que eu vou trabalhar? Mas não é bem assim. Se passaram dois mil anos, ele ainda não voltou. Data, dia, hora, nem o filho do homem, senão somente o pai sabe a hora que ele vai voltar. Mas, como pregadores do Evangelho, estudantes de teologia, pesquisadores, vocês acham que existe alguma profecia ainda para se cumprir até que Jesus volte? Então, a principal delas, o retorno da comunidade de Israel. Eu acho que Israel e o povo israelita, nós, cristãos do mundo, precisamos estar com os nossos olhos neles. Precisamos estar com os nossos olhos voltados para o que está acontecendo com esse povo. É necessário. Não prezo por uma teologia voltada para esse campo, mas é necessário estar com os nossos olhos voltados para esse povo. Porque é uma profecia clássica a volta do povo de Israel para o seu local de origem. Uma coisa. A segunda, é necessário estarmos sempre vigilantes, porque o amor, se o amor que se esfriaria não é o tempo de hoje, eu não sei que tempo será. Porque nós estamos vivendo um tempo de amor esfriado em nível elevadíssimo. E isso me preocupa. E, ao mesmo tempo, me alegra. Porque eu creio que Jesus está voltando, assim como os cristãos do primeiro século criam. Só que a Bíblia está aí, foi escrita para nos ensinar o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Como foi muito bem citado por você, os cristãos pararam de trabalhar. Mas, mais do que isso, um texto que a gente utiliza como uma linguagem muito poética, e vendiam tudo e compartilhavam entre si. Anos depois, esses mesmos irmãos e essa mesma igreja, o apóstolo Paulo teve que fazer recolhimento de ofertas em várias cidades ao redor, porque esse povo não tinha nem o que comer. Então, eles imaginavam que algo ia acontecer naquele momento e não aconteceu e foram pegos de surpresa, inclusive financeiramente. Então, precisamos ser prudentes e cuidar da nossa família, cuidar bem deles, pagar as nossas contas, mas sempre ficar vigilante em duas coisas. O amor a cada dia se esfria mais, e esse era um ponto clássico da volta de Jesus, e os nossos olhos e ouvidos atentos com o que está acontecendo com o povo de Israel. Maravilha. Respondendo a sua pergunta, existem algumas profecias que estão previstas na Bíblia e elas precisam acontecer, já estão bem pertinho de acontecer. É o caso do arrebatamento da igreja, que não aconteceu ainda. É o caso da vinda do anticristo, de forma declarada, de forma visível. É ele, pronto. Como pessoa, como sistema. Que alguns teólogos defendem que vai ser um sistema. Um dia há outros que vai ser uma pessoa, literalmente, que vai governar. E existem essas duas correntes. E agora, de forma muito recente, existem os defensores de que esse rapaz, esse jovem judeu escolhido pelo Trump, provavelmente tem tudo para ser um anticristo. Já tem gente defendendo isso. É um nome diferente que ele tem. Ele é judeu, de olhos claros, e foi nomeado pelo Trump. E ele está como embaixador que vai promover a paz entre Israel e Palestina. Então, essa é uma novidade agora muito recente. Já tem gente achando que é ele, o anticristo, porque ele tem um poder de influência que nem o Trump está tendo. É um poder mundial. Você imagina promover a paz entre Israel e Palestina. E ele está trazendo essa responsabilidade para ele. Ele tem 34 anos de idade e muito fluente a nível do mundo. E já tem gente achando que pode ser ele, mas ele ainda não se declarou dessa forma. Mas, respondendo a pergunta, é isso. de forma muito objetiva. Você pergunta o quê? Profecias que ainda faltam acontecer. Em todos os tempos, desde o primeiro século, sempre existiu alguma figura do anticristo. Sempre existiu. Mas, acredito, como o pastor Rafael já falou também, evidências muito fortes que não houve no outro tempo. O amor, a falta do amor, a volta do povo de Israel. Então, coisas novas que estão acontecendo, que mostram claramente que Jesus está voltando, sim. A igreja visível crescendo é um sinal? Porque existe a igreja visível e a invisível. A invisível é aquela que é a igreja naicina de novo, que não é conhecida por instituição. A igreja visível é essa que encontramos dentro da instituição. E está tendo um certo crescimento da igreja visível, de pessoas, tem sido igrejas, eventos. O mundo gospel tem entrado em várias televisões, em vários meios, até mesmo em gravadoras seculares, tem abraçado o meio gospel. Será que que sinal é esse? Que a gente pode entender como algo positivo, esse crescimento do cristianismo, ou é um inchaço? Como o Rafael falou aqui, de repente o amor está se esfriando e o povo está acabando querendo conhecer a Deus por motivos que não é o motivo que deveria ser. que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas, às vezes, a pessoa está indo ali para a igreja para ser beneficiada, para alcançar algum bem, algum benefício de Deus. Será que esse crescimento que a gente está vendo aí é o quê, Rafael? É bom para a igreja? Para a igreja é bom, né? Para o reino, não sei, mas para a igreja é bom. Eu entendo que o evangelho está sendo mais propagado, existem mais meios de propagação, sabe? Os benefícios do evangelho estão sendo ventilados aí por todos os meios possíveis. Agora, será que o evangelho anda na contramão do mundo? Sim. Na verdade, o evangelho tinha que criar uma espécie de rejeição com o mundo, que ele anda na contramão do mundo, ele prega contra o pecado. Será que a mensagem da igreja deu uma mudada para encher ela dessa forma? Eu acho que a igreja está muito antropocêntrica, voltada muito para o hoje, o agora, a terra e o homem. Mensagens como Céu, Inferno e Volta de Cristo... Não enche igreja, não vende, né? Não, não vende, não enche igreja e é difícil de falar. Entendeu? Como o povo está com dificuldade de estudar, aí dificulta mais ainda. Mas, assim, o principal motivo é que isso não fala o coração do povo, não comunica, sabe? Hoje, essas mensagens, elas não comunicam, mas têm sido pregadas. Eu louvo a Deus porque eu faço parte de uma comunidade onde esses discursos são falados. Que tem um pastor que tem falado sobre o céu, sobre o inferno, sobre o reino e sobre a volta de Cristo. Maravilha. Mais uma perguntinha aqui, olha aí. Os miríades de pessoas que viveram no passado serão salvos? Aqueles que nasceram antes de Jesus nascer? Será que... Como é que foi a reconciliação deles com Deus? Ou eles vão ter uma segunda chance em um outro ambiente espiritual? Ou será que eles... Como é que é a questão das pessoas que nasceram antes de Jesus? Como é que elas foram salvas? Essa resposta nós vamos dar para você no segundo bloco. Você que está aí, não saia. Que antenados vai, mas volta já, já. Atenados vai, geral, está de volta aqui para o segundo bloco. Sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Eu sempre recebo pessoas falando comigo na rua, no inbox do meu Facebook. Agradecendo. Pastor, obrigado por esse programa. Eu tenho sido muito abençoado. É uma escola dominical para mim. Eu marco a hora para sair do trabalho, chegar em casa, ligar a televisão e ver aí antenados ao geral às 17 horas. Isso é muito bom para a gente. Isso nos motiva, nos alegra. E eu quero mandar um beijo grande para você que gosta desse programa. Obrigado mesmo. Você que está chegando hoje, assistindo pela primeira vez, continue com a gente aqui. que você vai gostar, que o papo aqui é alto nível. É para edificar e abençoar a sua vida. Lembrando que você pode participar, viu? Esse programa é seu. Você pode participar. Salva aí o telefone que está debaixo da sua tela. Mande para a gente uma pergunta. Grava um vídeo no WhatsApp. Sugere um tema para que possamos abordar aqui. Nós queremos abençoar a vida, a sua vida. Lembrando que temos um canal no YouTube. Esse programa vai para lá. Você pode rever. Visita lá, Antenados, no YouTube. Tem uma lista enorme de programas com todos os temas. E você vai poder rever, compartilhar, dar um joinha, compartilhe com seus amigos. Visita a nossa página no Facebook. Estamos no Instagram, no Twitter, em todas as mídias sociais para pregar o Evangelho para todo homem, para o homem todo, nos quatro cantos dessa terra. Muito bem, vamos lá então para mais uma perguntinha. Essa eu fiz no último bloco. Não conseguimos responder por causa do timing. Pastor Rafael, o que você acha? Como é que as pessoas que nasceram antes de Jesus foram salvas? O cordeiro sempre foi a referência. As pessoas eram salvas pela fé, pela execução da obediência, na fé daquele que mandou, que deu o mandamento. Existiam os sacrifícios, que os sacrifícios haveriam derramamento de sangue. E nesse derramamento de sangue, Deus receberia com a obediência do povo e salvaria aquele homem que obedeceu pela fé. Quando Jesus veio, nada mais, nada diferente aconteceu. O cordeiro veio, derramou seu sangue. E todos aqueles que hoje, novamente, pela fé, creem que o cordeiro salva, são salvos. Então, o que mudou foi que Jesus veio como cordeiro e derramou seu sangue. Mas, antes de Jesus, éramos salvos pela fé e pela obediência. E hoje, somos salvos pela fé. E demonstramos a nossa fé através da obediência. Essa obediência é algo tão misterioso, né? Que eu estava lendo ali. Se eu não me engano, era Mateus 18. Não lembro exatamente. Mas é a parte do Getsemane. Sabe a parte do Getsemane, que Jesus estava ali transpirando sangue. E aí, você vai ver que ele faz uma oração. Afaste de mim este cálice, contudo seja feita a sua vontade. Você vai ver em Filipenses, dizendo que ele obedeceu o Pai até a morte. Você vai ver em Hebreus 5, 7, também, ele falando da obediência do Filho. E esse cálice é interessante, que essa obediência, ele estava... Jesus veio para a cruz. Ele estava ali no cálice, aquele cálice, aquele momento que ele estava vivendo, de transpiração de sangue, o doutor Lucas, que fala sobre isso, não é Mateus Lucas. Ele fala que ele estava quase morrendo ali, porque, ao ponto de transpirar sangue, o nível de estresse, o nível de angústia era tão grande, que o cara estava quase morrendo, Jesus estava quase morrendo. E, interessante que essa obediência, ele estava fazendo uma oração a Deus, para que Deus livra, o Pai livrasse ele daquela morte. Que, se ele morresse ali, ele não ia conseguir chegar até a cruz. E aí, ele não teria uma obediência completa. Então, ele pediu para o Pai afastar ele de morrer daquele momento do Getsemane, para que ele cumpra a obediência completa na cruz. Olha o nível de obediência que Jesus nos ensina, de obedecer. Não é uma obediência autoritária, faça aquilo, faça aquilo outro. É uma obediência de querer fazer a vontade de Deus a qualquer custo. É lutar, se esforçar e pedir a Deus a graça, para você conseguir obedecer a vontade de Deus. Essa é a obediência que a gente tem que aprender. Eu acho interessante o que você está falando e tento fazer uma abrangência um pouco maior desse contexto. Quando Jesus fala sobre cálice, eu lembro de um outro momento que Jesus também fala sobre cálice. Será que os seus filhos vão conseguir beber do meu cálice? Quando a mãe dos dois irmãos pede para um ficar na glória do lado direito e outro do lado esquerdo. Será que eles vão conseguir beber do meu cálice? Quando fala lado direito e lado esquerdo e cálice, me remete à cruz. Lado direito, lado esquerdo e a morte de Jesus na cruz. De forma mais abrangente. E quando Jesus fala, afasta de mim esse cálice, Eu posso entender isso como posso entender outros teólogos que têm o costume de dizer que Jesus estava falando sobre as chibatadas, sobre a prisão, sobre isso, sobre aquilo. Mas, na minha concepção, de uma forma mais ampla, não excludente, mas mais ampla, Eu entendo que Jesus está dizendo que Ele não gostaria de viver o que Ele viveria no Seu último segundo, que era o afastamento do Pai. Para Jesus ser chicoteado, foi duro? Foi. Ser preso? Foi. Mas esse não era o problema dEle, que Ele vem para isso, né? Então, o afastamento do Pai, é uma outra que os teólogos também defendem essa verdade. Que cálice é esse, né? Ou é o afastamento do Pai, ou é exatamente morrer antes da cruz, que Ele não queria. Não precisa excluir nada, que vem antes. Mas ser afastado do Pai para Jesus. É o pior cálice, né? Adilson, e aí, Adilson, como é que o povo do Antigo Testamento era salvo? Aqueles que nasceram antes de Jesus. Porque essa coisa da confissão, levantar a mão, aceitar Jesus, isso é novo. Isso não existia, né? Essa declaração, confissão verbal, é nova. Antigamente não tinha confissão verbal. Antigamente, a questão de fé era de fé. Como é que eles eram salvos? Acredito que o Rafael já apontou bem, né? Através da fé, do sacrifício, da obediência. Se a gente não pensar dessa forma, não tem outro caminho. Ah, não, ele não conheceu Jesus, e daí? Mas o processo é hoje a mesma forma. O sacrifício de Jesus, a minha fé, a minha identificação com ele, a minha aceitação, através do processo da obediência. E o procedimento é o mesmo. A única diferença é que, naquele tempo, havia a necessidade do sacrifício de um cordeiro. Coisa que Davi fez, Salomão fez, todo mundo lá do passado fez Abraão, todo mundo fazia. E Jesus veio e aboliu esse sacrifício do cordeiro, porque ele se tornou o próprio sacrifício. Mas a fé e a obediência continuam. E é interessante a gente mencionar também que, hoje, nós olhamos para a história olhando para trás. Há dois mil anos atrás que ele veio. Então, nós cremos na fé no Messias que veio. Já o povo do Antigo Testamento foram salvos pela fé no Messias que virá. Que viria ainda. Então, assim, não mudou. Só que um está depois da história e outros antes. Mas o processo é o mesmo. Mais uma perguntinha aqui. Espero que seja a sua. Vamos lá. Um policial do BOP, por exemplo, que é cristão. Olha aí a pergunta. Quando morrer? Vai morar? Namorada celestial? Depois de ter matado, 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 matado. E aí, como é que é o julgamento do homem que mata? Não vejo nenhuma dificuldade em interpretar isso, não. Porque, na verdade, ele é um profissional da segurança pública e ele está ali no exercício da missão. O fato de ser cristão não altera tanta coisa, não. Porque ele vai invadir uma comunidade. Ele é um representante do BOP. Ele está ali armado e está invadindo, cumprindo a missão, que é dar segurança, que é instituir segurança para aqueles moradores. Aí, o que acontece? Ele vai chegar, parar e falar assim, imagina, imagina. Imagina, você está em casa, policial, aí vai parar, espera aí, um minuto da sua atenção. Vou levantar a Bíblia aqui, vou conversar com você. Posso conversar com você um minuto? Você vai falar isso com tráfico? De jeito nenhum. Ou ele atira ou ele morre. Então, é uma questão de necessidade no cumprimento da missão. Agora, quando a Bíblia diz, o mandamento, não matarás, uma das melhores traduções seria, não assassinarás. É diferente. Então, às vezes a pessoa pega lá, mas ele matou tanta gente. Não, não, ele estava no cumprimento da missão. É uma necessidade. Agora, não assassinou ninguém. É diferente. No cumprimento da missão, também existe uma lei ali do BOPE que ele pode matar até, se acontecer isso e aquilo. Ele não pode sair chegando, então, eu sou do BOPE. Não, não, não. Aí seria assassinado. Aí seria assassinado. Se o cara matar sem a permissão de matar. Execução, na verdade. Porque acontece. Teve um conhecido meu que é policial, ele é cristão, e ele trabalha na Cidade de Deus. E ele foi lá e aconteceu, né, de ele encontrar o bandido. O bandido nem reagiu nem nada. Ele foi e matou o cara. O cara é perigosão. Será que mesmo sabendo que o cara é bandido, que o cara é traficante, e o cara está desarmado, e está dormindo, eu posso chegar mesmo sendo policial e... Não, não, aí não. É execução. Aí é execução. Você está defendendo assassinato. Não, não é o papel da polícia. Não, esse não é o papel da polícia. Esse é importante a gente entender, porque senão o cara está vestindo a roupa do Estado... Não tem poder para isso, não. Não tem poder para isso. Não, não, tem não. E se ele mata... Aí Deus vai sofrer o juízo de Deus. Vai sofrer o juízo de Deus, sim. Rapaz, eu tentei encontrar aqui o texto, mas eu não achei. Mas existe um texto do Novo Testamento que diz que existem órgãos da sociedade que carregam a espada, né, cara? Que carregam a lei governamental. E se você, literalmente isso, né? Se você não deve, você não precisa temer, ok? Mas quando se trata de um confronto entre um policial que carrega a espada do governo e um traficante que carrega uma vida não só promíscua, mas uma vida de dificuldade que traz para a sociedade, né? Ele está indo contra a espada do governo. Ele está sujeito a isso. Então, o policial, ele tem autorização para revidar e para preservar a sociedade. Ele não tem autorização para assassinar. Existem policiais que cumprem muito bem o seu regimento, mas outros que a gente sabe, foi filmado, né? No ano passado, início desse ano, na escola lá. Aquilo ali foi assassinato, entende? Se o cara era bonzinho, se não era, se o policial era correto, se não era, se tinha histórico, se não era. Filmaram. Foi execução. Entendeu? Então, aquilo ali, com certeza, ele vai pagar aquela alma ali para Deus. Agora que aconteceu também, tu vê, né? No protesto que teve, os policiais do lado da grade, o jovem na manifestação, os policiais começaram a dar tiro lá, matou o menino sem... É complicado, é complicado. Muito complicado. Apesar de ter sido bala de borracha, mas as balas perfuraram os órgãos internos e o jovem acabou morrendo no hospital. Aquilo ali foi um caso clássico de execução. Mais uma perguntinha aqui agora sobre, já que estamos falando aqui sobre execução, morte ou assassinato, por que é difícil perdoar quem fez mal? Olha aí, por que as pessoas encontram dificuldades de perdoar quem fez mal a elas? Vamos lá conversar sobre perdão. O que é perdão, Rafael? Então, perdoar é lembrar sem sentir dor, né? Quando você lembra e não sente mais a dor, as pessoas, elas acreditam friamente que perdoar é esquecer, né? Elas ainda têm isso dentro de si, de que perdoar é esquecer. Mas perdoar é lembrar do fato sem sentir a dor do fato. Quando a nossa mente lembra, literalmente a nossa mente liga as nossas emoções e o nosso corpo ao fato. E quando nós lembramos e não sentimos a dor do fato, nós literalmente perdoamos. Ponto. Isso é um ponto. Por que é tão difícil perdoar? Porque para perdoar você tem que abrir mão do seu direito de sentir dor. Porque para perdoar você tem que abrir mão do seu direito de odiar aquela pessoa. Porque para perdoar você precisa abrir mão do seu direito de excluir aquela pessoa da sua vida, da vida da sua família, da vida do seu filho, da vida do seu marido e de mais quem, não interessa quem for. Para perdoar você precisa abrir mão do seu direito. E hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade em abrir mão dos direitos. Ah, eu preciso, não, vou brigar até o fim. É isso que muitas igrejas, inclusive, estão pregando, né? A violência espiritual, a violência emocional. Enfim, enquanto Jesus veio abrindo mão dos seus direitos, Ele abriu mão de ser, de usufruir daquilo que Ele tinha e que Ele era para se fazer Deus na Terra, humano como nós. E é disso, a gente fala muito sobre perdão como questão de decisão. É de não querer o mal da outra pessoa. Mas será que por eu perdoar alguém, eu sou obrigado a conviver, a ter aquela relação como eu tinha antes? Ou eu posso perdoar e viver distante dela? Porque é uma coisa, é amar, outra coisa é gostar. Como é que eu consigo entender? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu perdoei, mas por favor, ela lá e eu acarro. Perdoar, eu sou obrigado a ter a relação, a convivência. Eu tenho que restaurar, se o meu perdão fugir, não tem que ser essa relação restauradora? Ou perdoar é só, não quero o mal dela, e não vou sofrer com o mal que ela me fez, e vou viver a minha vida e a vida dela? Como é que a gente pode entender um pouquinho sobre isso? Tem um lado complicado dessa resposta, porque, por exemplo, se o perdão é dentro do casamento, como é que você vai perdoar e não conviver com a pessoa? Aí depende, depende do ângulo em que o fato acontece. Eu queria colocar aqui que, além dos aspectos, da aparência negativa que a filosofia cria sobre o perdão, aquele negócio, ah, eu preciso abrir mão de direitos, é um aspecto negativo, no sentido filosófico. Um bom caminho seria tornar esse aspecto, olhar o perdão pelo lado positivo. Perdoar, eu sempre digo que é libertar você do lixo que o outro deixou em você. Então, à medida em que você perdoa, você está se autobeneficiando, porque quem é mais beneficiado é você. Porque muitas das vezes, você vê, por exemplo, nós estamos vivendo agora na influência das redes sociais. Aí o que acontece? O camarada vai lá na rede social, no Facebook da vida, e coloca lá uma indireta. Coloca lá, colocou uma indireta. Aí o que acontece? 500 pessoas ficam chateadas, 50 ficam revoltadas, e, às vezes, a pessoa que motivou aquela indireta nem entrou no Face naquele dia. A pessoa não sabe de nada, não viu nada, e a pessoa que devia ter visto não viu. Então, na verdade, quando você perdoa, você se libera, você se liberta daquela pressão. Às vezes, o teu inimigo não está nem pensando em você, está lá advertindo, feliz da vida, e você aí perdendo o sono por causa disso. Perdoe. Maravilha. Então, essa aí é a palavra de perdão dos pastores. Vamos para mais um intervalinho. Você pode pegar um café, um suco, um biscoito, e voltar para cá. Tem mais dois blocos pela frente. Não sai daí, antenados. Volta já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenada Geral. Para baixo do tapete, a música estava dizendo. Olha aí, não bota teu pecado para baixo do tapete, não, hein? Cuidado, hein? Confessa a ele e não pratique mais, viu? Aqueles que confessam, alcançam misericórdia. Então, não bota nenhum pecado para baixo do tapete. Eu não ouvi o resto da música, mas eu só vi essa parte. Para baixo do tapete. Não é uma boa coisa esconder as coisas, não, viu? A não ser que você encontre essa dracma perdida. A dracma perdida estava, né? Debaixo de escondida. Aí é outra história, já é outro contexto. Vamos lá, então, para mais uma perguntinha aqui. Olha aí, essa aqui é bem teológica. Obrigado aí pela pergunta você que enviou para a gente. Os dias da criação duraram seis dias de 24 horas cada? E aí, Rafael? E aí, Adilson? Bem, como a gente vê a narrativa da criação, o sol e a lua foram criados dentro desse contexto dos seis dias, né? Então, é óbvio dizer que as 24 horas não entram nesse jogo, porque hoje nós traçamos o nosso horário em cima de sol e lua. Mas agora a gente não sabe exatamente quantas eras, quantos tempos foram esses tempos, né? Se cada dia era uma era, se cada dia era um tempo de quantos anos no nosso cronograma hoje, isso a gente não sabe afirmar. Mas essas eras anteriores, esses tempos geologicamente muito antigos, bem provável que eles estejam dentro desse cronograma. E aí, podemos entender como literal? Não, não, não. Podemos abrir? Não, não. A linguagem bíblica aí não é literal de jeito nenhum. Então, não teria nem como pensar nessa literalidade do texto, até porque entre Gênesis 1, verso 1 e o verso 2, se transcorreram milhões de anos. Então, até aí, não tem como imaginar isso um dia de 24 horas. Simplesmente impossível. Olha aí, mais uma perguntinha. Isso aqui vai uma pergunta muito subjetiva, de uma experiência aqui de um irmão, que diz assim, Quando vejo uma cena de violência no telejornal, isso me provoca uma sensação de ódio com o agressor. Isso é pecado, pastores? Será que a pessoa olhou, viu o cara agredindo, sentiu ódio pelo cara. Isso, ela pecou? A Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino, né? E assassinato é pecado. Ponto. Mas é humano. A gente precisa separar muito bem aquilo que é espiritual e aquilo que é humano e se permitir, sabe? Jesus se permitiu ser humano, sentir revolta por uma situação, sabe? Jesus se permitiu ser humano e chorar. E eu acho que muitas vezes o discurso espiritualizado rouba a nossa humanidade. Isso é muito ruim. O irmão que está perguntando uma coisa dessa, ele é um cara humano, sabe? Ele está olhando para dentro de si e está se perguntando, poxa, será que eu estou desagradando a Deus? Será que eu posso melhorar? Pode sim, você pode melhorar, porque você é humano. Se permita, mas não viva essa realidade que, como foi muito bem falado, tira esse lixo de dentro de você, lixo. Para de ver o jornal. Leia, é melhor. É um sentimento tóxico, né? Agora, a Bíblia fala irar e não pecar. O que significa irar e não pecar, Deus? Bom, eu entendo que a gente bem podia fazer uma diferenciação nessa questão que a gente acabou de falar aqui. Porque uma coisa é eu me revoltar contra o ato praticado. Deus, ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. Então, acho que a gente podia diferenciar. Eu posso me revoltar, sim, contra o ato praticado, não contra quem o praticou. Se irá contra a injustiça. Isso. Por quê? Porque, na verdade, por trás disso também tem o aspecto espiritual. O ser humano que está sendo induzido pelas forças malignas para praticar tal ato. Na verdade, a maldade está vindo por influência satânica. Ou pelo seu próprio desejo, né? Verdade, também tem. Então, acho que a gente pode observar isso. Quando eu me revolto contra a injustiça praticada, é uma maneira de eu me revoltar e não pecar. Porque, à medida em que eu começo a me revoltar contra o agressor e lançá-lo no inferno direto... Eu, por exemplo, outro dia eu coloquei na rede social o momento em que eu fui pregar no presídio e tirar alguém, tirou uma foto de mim e eu publiquei lá. Gente, teve gente que me entrou no particular do Facebook para me criticar. Me criticar. Que perda de tempo, que palhaçada. Aqueles camaradas já estão no inferno, eles não merecem salvação. Mas eu falei, quem é você para dizer que ele não merece salvação? Todos merecem salvação. Eu lembrei de uma frase de Lutero que ele fala de um... Se você cometeu uma injustiça e o teu ato de justiça for uma injustiça maior, pega a tua justiça e lança para o inferno. Que é o caso, por exemplo, eu vejo o cara cometendo uma injustiça, mas aí, por eu querer ser justo na injustiça, porque o amor é contra a injustiça. Eu quero matar o cara, a minha injustiça está aí... Trocou seis por meia dúzia. Seis por meia dúzia. Não serve de nada. Então, assim, você pode sentir ira. O coração do homem está disposto a isso, mas não dê lugar ao diabo, não dê lugar a essa ira. Ore para que Deus venha converter a vida dele, salvar a vida desse homem, transformar a vida desse homem e ele vai sofrer as consequências nessa terra aqui de ser preso. Alguma consequência ele vai sofrer, porque tudo que você planta, você colhe. Agora, o seu papel como cristão, o nosso papel é orar, abençoar quem nos amaldiçoa, orar pelo que nos persegue, pedir a transformação, a regeneração dessa pessoa e deixar Deus trabalhar e a justiça do homem também fazer a sua parte. Só queria corrigir aqui, que eu acho que eu acabei falando aqui, mas a gente fala muito rápido e pensa depois. Não é todos merecem a salvação, todos merecem acesso à salvação. ter acesso à salvação, de ser alcançado pelo poder do evangelho. Todos têm o direito, né? Todos têm esse direito. A gente não pode olhar a população carcerária e dizer que já estão condenados, não. Estão condenados pela lei, não pela lei de Deus necessariamente. Falar, Rafael. Não, pode seguir para a próxima. Para a próxima. Miguel e Jesus são as mesmas pessoas? Pois, lendo a Bíblia, tem pessoas que acham que quando citam Miguel, estava se referindo ao próprio Cristo manifestado no Antigo Testamento. Será que a gente pode fazer uma comparação entre Miguel e Jesus? Ou Miguel é Miguel e Jesus é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, né? Pré-existente. Ele que ordena, ele que manda, ele que dá a ordem. Ele só recebe a ordem de um, né? Que é a do Pai. Do próprio Pai. Então, um é um anjo e o outro é Deus. Porque alguns textos no Antigo Testamento fazem alguma semelhança parecida, né? Que aí alguns teólogos até tentam afirmar. Então, a gente não pode... Porque Jesus se manifestou no Antigo Testamento. Sim, sim. Não como Jesus, mas... Mas como o trino. Ele se manifestou de outra forma. Como é que a gente pode enxergar Jesus no Antigo Testamento? Através da manifestação do Espírito de Deus. Ele, no Novo Testamento, Deus manda o Espírito Santo para ser o sucessor, o continuador do trabalho de Jesus. Mas lá no Velho Testamento, eu entendo que ele aparecia como Deus trino através da palavra Espírito de Deus. O próprio Deus não necessariamente aparecia, mas o Filho aparecia de forma espiritual. Espírito. Não é Miguel. Miguel é anjo. Pronto. Olha aí, está explicadinho, então. Se um pastor fala para um irmão que outro pastor é usado pelo diabo com intenção de desacreditar o outro pastor, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que a gente pode entender como blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo vem para convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso que a Bíblia diz para nós. E quando nós ouvimos a voz do Espírito em nossa direção, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e falamos para ele que não, falamos para ele que ele é mentiroso, que eu não sou pecador, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Contra esse pecado, não existe perdão. Porque se você não aceita o convencimento do Espírito Santo de que você é pecador, eu não sou pecador, existe um juízo, não existe um juízo. Aí você está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso, você está dizendo que Deus não existe, que o que Deus está dizendo não é verdade. Não existe perdão para esse pecado, porque pessoas que não acreditam que Deus existe, existem pessoas assim, existem. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que aquele que se aproxima de Deus precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, que Deus existe. E segundo, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, assim, existem pessoas que não acreditam que Deus existe e tentam se aproximar dele. Olha que coisa louca. Mas existem. Então, essa blasfêmia, ela não tem perdão. Maravilha. Vamos para um break. Tem mais um bloco pela frente. Queria ouvir o Adilson também falar sobre esse tema da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não perde aí, que Antenados vai e volta já, já. Cuidado para não errar Quem tem cabeça tem que pensar Em tudo que mandarem faça Lá do céu Conhece todos nós Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco Falando sobre perguntas e respostas. Tenho certeza que uma delas foi a sua E você que não mandou pode enviar também. Olha só, ganhei um presente aqui Palavras que Edificam, do pastor Adilson. Obrigado aí, viu? Adilson Batista fez um livro bonito Palavras que Edificam. Vai aí a dica para você. Depois procura ele lá pelo Facebook E aí você consegue adquirir, né Adilson? Vamos lá, Adilson. Respondendo sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significa isso? De uma maneira bem sintetizada É atribuir ao diabo aquilo que Deus fez. Então isso é uma forma de blasfêmia. O cenário foi esse. Quando Jesus expulsava o demônio Disseram que ele expulsava em nome de Beuzebú. Isso é blasfêmia. Então você atribuir ao diabo Uma coisa que é Deus que está fazendo Através do Espírito Santo é blasfêmia sim. Então eu acho que nesse exemplo Do bloco anterior que você nos trouxe Que o telespectador trouxe aí É perigoso, né? Se um pastor falar para um irmão Que o outro pastor é usado pelo diabo Com intenção de desacreditar o outro pastor Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? Entendo que sim Até porque não é o nosso papel esse Imagina, eu pastor falando mal do outro pastor Esse não é o nosso papel Nosso papel é agregar Nosso papel é somar forças A Bíblia diz que um reino Não subsiste dividido contra si mesmo Meu papel é atacar As hostes espirituais do maligno Não é ficar atacando Aquele que foi levantado por Deus Para ser pastor no mesmo reino Então quando eu vejo isso Eu fico triste, sabe por quê? Porque nós estamos esquecendo E aí muitos pastores estão esquecendo disso Nós estamos aqui na terra Para implantar o reino de Deus Para divulgá-lo Para ampliá-lo Não o nosso reino Então quando eu vejo um pastor falando De outros pastores Na verdade ele está defendendo o reino dele E não do outro E reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo Não é divisão, ódio e julgamento Então o reino de Deus A pessoa está entendendo errado O reino de Deus é uma igreja grande Cheia de gente Com vários departamentos Não, o reino de Deus é vida Sendo vivida Testemunho sendo testemunhado É aquilo que a gente fala sempre aqui, né, Rafael Se lá no Oriente Médio existe o chiita Aqui tem os chatos Chatos, né A palavra é santa que santifica, né Revelada que revela Então é a palavra que transforma Então ela tem que transformar primeiro Teu caráter, tua vida, teu testemunho Então, meu filho Vigia aí no julgamento que você está fazendo com os outros Isso aí Porque Jesus não está contigo, não O diabo aqui nessa história é outro, né É o que julga, não é o que é julgado, né Mais uma perguntinha aqui, ó Existe fé sem obras? Ou se não houver obras, anula-se a fé? É importante lembrar que Aquilo que a gente exercita no reino de Deus Expressa aquilo que a gente crê E aquilo que a gente é, né Jesus vai dizer que Eles vão saber que a gente é discípulo dele Porque a gente ama Então é através da prática e do exercício do amor Que vão saber que a gente é discípulo de Cristo E como é que o amor se expressa? De milhões de formas diferentes O Paulo vai falar isso na sua Carta aos Coríntios Mas Tem como viver uma fé sem obras? Tem Tem, claro que tem Mas você vai conseguir propagar aquilo que Deus gostaria que você propagasse? Não Por quê? Porque a sua fé vai ser demonstrada através do exercício das suas obras E é interessante que essas obras não é apenas a obra que eu realizo Mas é a obra que é feita em mim Isso que é importante a gente dizer Porque tem muitas pessoas que fazem grandes obras por aí E nem todos que dizem O Senhor entrarão no reino do céu Mas expulsei demônio no teu nome e tal E fez grandes obras e não é a obra que Necessariamente é feita Mas é a obra que é realizada em mim E aí Qual é a obra que é realizada em mim? É a obra da transformação Do novo nascimento Da metanoide Da mudança de tudo Que consequentemente Eu vou refleti-la Sim No exterior Do lado de fora Mas a maior obra de Deus é essa Que a gente está falando aqui Que é a relação com Deus O nosso relacionamento com Deus é uma obra O nosso relacionamento com a nossa família é uma obra O nosso relacionamento entre marido e esposa é uma obra Entre líder e liderada é uma obra Entre ovelha e pastora Entre pastor e ovelha é uma obra E acho que esse texto também As pessoas perguntam Baseado no que Tiago e Paulo falam Que muitos pensam que Tiago e Paulo estão Discordando Tiago fala fé sem obra é morta E Paulo fala que você é salvo Independente das obras lá em Romanos Só que um está falando de um aspecto diferente Tiago está falando sobre a fé autêntica Que ela manifesta a obra Essa fé declarada, a fé autêntica Ela manifesta a obra E Paulo está falando de uma outra perspectiva Ele está falando que não é a obra que te salva É a graça O princípio da fé Mas ele não está anulando a obra Não A frase é bem clara Não por meio de obras Não que elas não sejam necessárias Mas ela não é o veículo da fé O que você entende? Na verdade quem salva é Jesus Então a gente tem que deixar isso claro Porque tem segmentos religiosos Que entendem que a salvação vem pela obra Então às vezes o camarada faz tantas obras e tudo Porque ele acha que esse é o caminho que vai levar para o céu Mas quem leva para o céu é Jesus Ele disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim Então se você está seguindo alguma religião Que você acha que vai para o céu só porque pratica boas obras Saiba que isso aí não é bíblico Isso está literalmente errado Então nesse sentido A obra não salva Agora é claro que toda a fé tem que ser acompanhada de obra E a maior obra é aquela que Deus faz em nós Exatamente Os méritos são todos de Cristo Eu lembro de uma frase de um puritano que diz o seguinte Não trago nada em minhas mãos Somente em tua cruz eu me agarro Porque não é a fé que me salva É Cristo Não é a minha obra que me salva É Cristo Não é a minha intenção, a minha motivação que me salva É Cristo O mérito é todo dele E é claro que quando eu encontro com essa graça Regeneradora, maravilhosa Ele vai constranger o meu coração de tal maneira Que eu não vou conseguir viver sem praticar as boas obras É importante a gente mencionar isso Porque a igreja precisa praticar, Rafael, as boas obras Interessante que a gente pode vincular a questão das obras com o dízimo É o mesmo princípio A gente faz por gratidão Primeiro por obediência e segundo por gratidão Se a gente faz por barganha O propósito está errado Entende? Maravilha, então estamos aqui ensinando a você a ter qualidade de vida Não é só uma vida religiosa É uma vida de qualidade Jesus e os seus princípios É para que você ensina Para que você tenha vida E vida com abundância Então receba essa palavra Viva a prática do Evangelho E seja rico Nas boas obras E agradecendo e louvando a Deus Pelo que Ele é Obrigado Brasil Obrigado pastores Pela presença de vocês O papo foi maravilhoso Deus abençoe Um beijo grande E até a próxima Obrigado Nos lugares altos eu vou reinar Deus me chamou pra reinar Não abro mão do que Deus tem pra mim Me ungiu Obrigado